Se você querer usar uma bandeira para falar Essa é a bandeira da minha religião Bota uma bandeira branca e bota um peixe Essa é a representação do pescador dos homens Salve meus irmãos Se inscrevam no canal Deixem o seu like Compartilhem o vídeo Não esqueçam de comentar As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda E na descrição do vídeo Olha, e não se esqueça de mim, hein Acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário Clique no sininho Inscreva-se no nosso canal E acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais E bom vídeo a todos Salve Deus, salve Nossa Senhora Salve Jesus Cristo, salve a Sagrada Família Salve a sete linhas de vida Que está ligada ao pé de um pai Salve a corrente dos pretos veios Salve os caboclos, salve todas as linhas Salve meu filho Salve Pai Joaquim Muito boa noite, seja bem-vindo É, meu filho Às vezes nós temos que trabalhar Até quando vocês não querem trabalhar A gente sempre quer trabalhar Às vezes é que o tempo atrapalha Para que as coisas não se encaixem Para esse trabalho não acontecer Mas ele acontece É o tempo Às vezes chove, às vezes faz calor Às vezes você está tranquilo Às vezes você está cansado Mas entende As dificuldades que vocês passam Mas Eu não sou o único preto velho desse mundo Quando eu estou calado aqui Tem outro preto velho falando alguma coisa Porque tudo Tudo terreiro na quintal de Oxalá Sim, senhor Todo trabalho de preto velho Há de ser abençoado Falando coisa boa para esse filho Né, filho? Verdade, pai É verdade E eu acredito E eu peço a Deus que seja E eu peço a Deus que seja Porque muitas vezes não é Tem muita gente que passa na frente Eu, sinceramente, eu espero que Com a situação do jeito que está As coisas Sempre que nós conversamos, pai Parece que tem alguma coisa de ruim Acontecendo à volta Perto de nós e distante também Então, cada vez mais eu percebo Que o trabalho dos espíritos de luz Seja na roupagem de preto velho Ou qualquer outra É muito necessário Que se torne presente Na vida de todo mundo E muitos, meu filho Chamam a nós de demônio Pelo ensinamento errado que teve Hoje eu quero falar da quaresma Vamos falar da quaresma então, pai Fih, vamos comparar A quaresma Com os 40 dias que Jesus ficou no deserto Vamos Esses 40 dias que Jesus ficou no deserto Ele foi lá para poder ser tentado, né, Fih? E quem tentou ele foi o pé torto? Foi coisa ruim, Fih? Eu penso de outra forma, pai É O que você pensa eu tenho certeza Que é o que eu vou falar E o que os outros pensam Eu tenho certeza que vai mudar A forma do pensamento Mas vamos lá, Fih Vamos proziar O que é que você pensa? Pai, eu penso que teria sido A própria carne Que teve as suas necessidades ali E lançou Os desejos da carne Sobre ele Tanto eu acredito nisso Que acredito que ele O grande homem que é O chá conhecido como filho de Deus Porque ele conseguiu Como o Buda também Superar As necessidades da carne Dando mais ênfase A questão espiritual dele Quando o homem Vem no mundo Com a função do espírito Ele não carece de largar a mulher É santo ter mulher do lado, viu, Fih? É muito santo Vocês falam Tinha 12 apóstolos Sentados naquela mesa lá Mas você pode ter certeza Que tinha 12 mulher Cozinhando por trás Verdade Naquela época, meu filho O homem, para ser considerado homem Ele tinha que ter a sua família E eu sei Aquela coisa do patriarcado Que vocês mostram Só os apóstolos homens Sempre os homens É homem, é homem, é homem, é homem Até a própria Virgem Maria Não aparece no Evangelho, né, Fih? Muito pouquinho Muito pouquinho Mas hoje ela tem o lugar dela Mas o patriarcado Não ia permitir De dar valor para a mulher Porque se o filho E o Evangelho Tivesse acontecido hoje Ia ser 12 apóstolos E 12 apóstolos lá Todo mundo com seus direitos Mas vamos lá Você Qualquer ser humano E Jesus era humano Tem as necessidades da carne Dos desejos Carne não é só coisa de homem São as coisas que estão Tirando a pureza Na missão dele na terra Os desejos de tudo, Fih? Ele foi lá para jejuar Ele foi lá para poder Se encontrar Isso é santo, Fih O silêncio é santo Muitas vezes vocês têm tanto medo, meu filho De ficar sozinho E a solidão é tão bem, tá? Você pode saber, meu filho Tenho certeza Que sozinho você não está Porque você está com Deus Aquele Deus que eu sempre falo para você Que filho de peixe, peixinho Que de Deus, deusinho Esse deusinho mora dentro de você Acredita que ele está dentro de você E você não vai ficar nunca na sua vida E Jesus foi colocado Se colocou Ele se colocou Naquela situação De ficar Na tentação E a tentação de uma coisa Chamada o ego, Fih Do ego Mas não tardou muito Para o homem Escrever Que apareceu A tentação na forma de um ser De um bicho Tudo para vocês Que é uma pedra de tropeço Vocês têm que botar A forma Do diabo É mais fácil falar Ele foi tentado pelo diabo Do que aceitar Que ele também era um ser humano E também tinha ego E ele tinha que pisar Bastante no ego Para poder destilar O veneno do ego, né, Fih Foi isso que ele foi aprendido Então quando vocês botam Assim, essas Que o diabo veio tentar ele Não é o ego Que veio tentar ele E ainda hoje Muitas vezes Você está chamando Vocês falam Tanto chama Tanto cão Tanto cão Tanto cão E muitas vezes É o ego também Tem a necessidade De Botar a forma Numa coisa Que é conceito Então vocês Têm que botar Uma figura É igualzinho Os orixá, não é assim? Você não mantém a necessidade O orixá Cata a força das águas Bota ela na forma De uma mulher sereia Não é, Fih? Você cata Todas as formas O ser humano Faz isso Ele bota a forma humana Nas coisas Para ele ter entendimento Senão ele não entende Aí quando Você não entende A ideia Conceito De alguma coisa Aí você cria Chifre nele Bota rabo Bota pé De bode E fala Que foi tentado Mas a tentação É o ego Hoje em dia Quando aparece Tantos Apóstolos e apóstola Que fala Que está Afastando o demônio Fih Eles não têm conhecimento Do que é o espírito O espírito Verdadeiro O desencarne De uma pessoa Às vezes Uma arma De uma pessoa Que desencarnou Faz pouco tempo Que está próxima Da família E a mediunidade Está em todos os lugares Fih Está dentro das igrejas Está fora das igrejas Está dentro dos terreiros Fora dos terreiros Aí vem uma apóstola Lá e fala assim Tem um demônio Na tua casa Mas às vezes É a arma da mãe Que desencarnou Faz pouco tempo E veio Visitar a família Você já pensou Que crueldade Que você está lá O espírito Bem-fazejo O amigo Se aproxima E a mulher Na versão Na prisma dela Na visão dela Que tudo que não é Que não é o espírito santo Só pode ser o demônio Ou quanto Quanto de demônio Que tem né Fih Aí fica falando Essas coisas E muitas vezes A pessoa está recebendo A visita De um De um Espírito amigo Então é Tem que catar As lentes Que eles usam Para enxergar isso E dar uma boa lavada Com o sabão Para poder enxergar Com o zóio Da razão Não com o zóio Do conceito Que botaram na cabeça Que para eles Eles falam Tanto demônio Tanto demônio Tanto demônio Que esse demônio Nem existe Eles carecem De chamar Para ele mesmo Se libertar Do conceito Que ele mesmo criou Ele chama Ele expursa E ele se cura Mas às vezes Não tinha nada Para fazer De serviço Mas ele tem Que fazer Do mesmo jeito Que o homem Tenha necessidade De botar a imagem Naquilo Num conceito Numa ideia Esse tempo Esse tempo que Jesus Ficou lá Nos 40 dias Ele foi lá Para vencer Esse ego E ele venceu Se ele tivesse A visão Dos povos Da época Ele não Não tinha Não tinha sucumbido Na tristeza Mas também Não tinha Elevado Sua energia Mais ainda Depois que saiu Porque se ele Acompanhasse O povo Da época dele Ele ia ser outro Que ia chamar Os outros Dimônio 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 É uma tristeza Isso E hoje O tempo da quaresma Para o povo Que é cristão Representa Esses 40 dias Da tentação dele Que é contra o ego Não contra As coisas ruins As coisas ruins Da cabeça Do próprio humano E aí Eu sei Quando Essa terra Bendita Que foi Trazido A fé Dos cristãos Para cá Empunharam Na cabeça De todo mundo Que tem Outras religiões Até do índio Coitado Que ele tem Que respeitar A quaresma Olha meu filho Essa religião Ela desceu Pela garganta Do povo E ainda hoje Meu filho Tem muito Terreiro Que deixa De fazer a caridade Nesse dia Justamente Pelo passado Da quaresma Né meu filho Verdade Tem Uma coisa Que me Surpreende Não deveria Mas Me surpreende Ainda Sabe É O momento Dessa nossa Conversa O momento Dessa nossa Conversa Eu estava Enquanto o senhor Estava falando Isso Eu entendo Como uma Questão De sincronicidade Por que? Porque Pelo que eu passei No dia de hoje Pelo que eu Vive de conversa Com o seu Tranca Rua Antes da nossa Conversa Alguns dias Atrás E pelo processo De hoje Eu ainda Peguei Uma conversa Um pouco Mais antiga Nossa E fiz Três vídeos Pequenos Falando sobre A quaresma E Inesperadamente Por mim Eu estou Conversando Com o senhor Aqui hoje Eu não esperava Essa nossa Conversa Hoje Então A sincronicidade Desses fatores Com a mensagem Que está sendo passada Nesses outros vídeos Da conversa Com o Tranca E da forma Que o senhor Está explicando Hoje É muito interessante Nada Não é por acaso Não Nunca É É bom Porque tem muita gente Dos povos de hoje Que não sabe nem O que é a quaresma Então já fique sabendo O que é a quaresma O conceito Dessa quaresma É você entrar Em meditação E respeito Se você for cristão Pela Pelo tempo Que ele ficou lá Nasqueles 40 dias Fih Outra coisa Que eu quero falar Para você É não levante bandeira Não levante bandeira Porque eu acredito Só numa bandeira Fih Na bandeira de Oxalá Sabe por quê? Porque ela não tem Ela é branca Ela é da paz Se cada orixá Fosse de uma cor Ajuntando eles tudo As cores Vira branco Fih Então É só isso Que vocês devem buscar É a paz E olha Mesmo assim Sendo assim Os terreiros Leva pedrada Uma casa No meio De qualquer lugar Que levanta Uma bandeira branca Muita gente Fala Ó o macumbeiro E ele só está levantando Dizendo de que banda Que ele é Ele é da paz E aí Hoje Eu vejo Que cada um Tem o seu caminho Não tem que aceitar A bandeira dos outros E o pensamento dos outros Você tem que ter O seu livre pensamento Você sabe que eu tenho Minha história com Nossa Senhora E muita gente Me condena Falando Ué é um preto Que foi condenado Por um padre E usa terço Por quê? Na hora do meu terço Eu sei o que eu falo Eu perdoo todos aqueles Que me fizeram marco E eu tive a visão com a Senhora E eu não vou negar nunca Porque eu tive uma visão com a Senhora E então é santa E essa santa Era tão santa Que depois a Índia Que me tratou Tudo bem Era uma continuação da santa A santa Quem fez a santidade De me curar Foi a Índia Então a santa Estava na Índia também Mas vamos lá Isso é a história da cobra viradeira Né Fico? Que aí muita gente Não sabe Que eu quase me fui Eu me fui Mas me fui velho Mas antes disso Quando eu quase me fui novo Eu tive essa história De enxergar quase a morte Quando eu pego Vocês com a imagem Da Senhora Aparecida E vocês Venera ela Eu vou falar pra você uma coisa Eu tiro o manto dela Que a santa é a mesma coisa Eu tiro o manto dela Sabe por quê? O manto é muito bonito Ele é feito Pelo ser humano Se você olhar De um lado Tem a bandeira Dessa Pátria Amada Mas do outro Tem a bandeira Do Vaticano E o Vaticano Me lembra Sim As dores Que os africanos Passaram Porque a igreja Não ajudou em nada não Entrar com um monte De negro Dentro da igreja Era estátua Era pra falar assim Esse aqui é rico Olha lá Quanto escravo Que ele tem Falava até que negro Não tem arma Então A igreja foi muito racista Eu não vou falar que não Falava que não era Porque falava que negro Não era raça Então eu tenho minhas dores Eu tenho respeito Veneração Pelo que eles acreditam Mas não pelo que eles é É fácil colocar assim Pai Ver se o senhor concorda Que a igreja Ela é santa Por aquilo que é Pela fé que ela prega E pela fé que ela deveria praticar E esse comentário De Uma recordação ruim De atos Que foram cometidos Não somente na escravidão Mas em outros atos Da história também Seria referente A instituição igreja O que ela tem no espírito Ela está certa E tem santo O santo você pode confiar E eu vou falar para você Tem muito santo Que não carece nem de igreja Para poder ser santo Tem santo judeu Tem santo budista Tem santo dos povos lá do Shiva Tem santo em tudo que é lugar Tem muito pajé que é santo E tem muito homem Que mexe com cura de erva Que é santo Então eu não preciso É pensar na Na autorização Da outorga deles Para chamar alguém de santo Não Deus falou que Todos os homens são santos Se o próprio Jesus Falou que a terra Vocês são o sal da terra Ele já estava bem dizendo Vocês mesmo Mas tem umas figuras lá Que realmente tem O seu lado de santidade Como todas as religiões têm Tem muita gente Que conseguiu milagre Por intercessão de Exu E muita gente Que conseguiu milagre Mas não é por intercessão de Exu Exu intercedeu na mente Da pessoa E a pessoa conseguiu Abrir os caminhos dela Eu sou exemplo vivo disso Então assim Não é que existe um santo Exu Você consegue ser uma pessoa santa Quando a sua fé está bem firmada É assim que funciona E eu falo para não beijar a bandeira Porque você não sabe amanhã O que vai acontecer com as instituições Beija a bandeira da sua terra Que te acói Aí sim Mas eu sempre tiro aquele manto azul Porque a santa é mais bonita sem nada Do jeito que foi encontrada Aí você olha Hoje Os povos cristãos Agora deu para botar A bandeira do rei Davi Aquela azul Do rei Davi no meio Falando que eles são o povo de lá Mas meu filho Naquela terra eles nem acreditam em Jesus Eu estou errado, filho Quando eles falam que ele é o povo de Deus E estão usando isso aí Meu filho Deus está em todos os lugares Então existe o Deus dos índios O Deus dos brancos O Deus dos pretos O Deus dos Shiva O Deus dos Buda O Deus de tudo Mas Deus, filho Não é propriedade de ninguém De nenhuma nação Se você falar que o Deus De lá daquela nação é o único certo Você está deixando de ser justo Com o coitadinho lá Que curtou o Exu dele Naquele país largado Pobrezinho Mas que ele tem mais fé Às vezes De uma pessoa que se diz Seguidora desse Deus Do outro país Então, assim O Deus dos judeus É o jeito de judeu entender Mas e o povo Que vive nessas ilhas aí Meu Deus E acredita no Deus do jeito dele O Deus também é dele Ninguém disse Que o Deus dos judeus É o Deus certo Você quer seguir esse caminho? O peixinho segue Mas não quer enfiar Pela goela do povo Essas ideias Aquela bandeira Representa aquele povo Que acredita naquela forma De cultuar Deus Se você é cristão Você sabe como Que tinha que ser Sua bandeira, filho? Como, pai? Um peixinho Um peixinho? Por quê? Eu não falo De peixe, peixinho Jesus não era pescador de homem Verdade O peixe Ele é o primeiro símbolo dos cristãos Se você querer usar uma bandeira Para falar Essa é a bandeira Da minha religião Bota uma bandeira branca E bota um peixe Essa é a representação Do pescador Dos homens E aí você está falando Eu sou cristão Mas você botar Uma bandeira Do rei Davi E ir para aquela terra E falar que lá Você é o povo de Deus É a bandeira deles, né, filho? Então cada um tem o seu jeito Por que que o povo daqui Às vezes o índio Às vezes não Isso está acontecendo Ele está perdendo A crença nos deuses dele Porque estão enfiando A Bíblia Batendo na cabeça dele E diz Imagina um índio Usando a bandeira Do rei Davi Você entende O que é Roubar a cultura De alguém, filho? Entendo, pai A igreja fez Ela fez E isso uma vez E hoje o fanatismo Está fazendo com os outros Do mesmo jeito É sempre o dominador E o dominado Eu entendo E tem E me gera Um determinado incômodo Saber que algumas pessoas Talvez não compreendam Essa conversa No seu aspecto geral Devido ao fato De que Não consegue entender De que isso é uma forma De dizer Pense por si mesmo Siga o que você é Dê valor Às suas raízes Aos seus antepassados E não compreende Que a mensagem é essa E sim Seria apenas uma crítica Com a forma Que está sendo feita Algumas coisas hoje É Eu já vi muita gente O bisavô foi negro A avó foi negro O pai foi negro Ele é negro Todos os outros Eles vieram E tinham a sua religião Uns eram da terra de Malê Era adotado muçulmano Outros eram da terra de Orixá Em 15 Aí Hoje Botaram na cabeça Desse negro De última geração Que os outros Estavam errados E os outros Tudo curtuavam demônio Se fosse demônio O povo não fazia E aí Eu vou falar uma coisa Tem uma Uma visão Que alguns falam Os filhos de Noé Quem que era Filho de Noé Filho dele E das filhas dele Não é Então O povo semita Veio de um dos filhos dele Foi Foi E o Os povo falam que A descendência dos africanos Veio do outro Que não tinha tanta bença Tem bença sim Meu filho Inclusive Meu filho O que vocês chamam A vida Ela se começou Na mãe da África Vocês Tudo começou na África Então O ser humano Ele tem muita história Nessa terra Que é tão pobre hoje Então Você chegar e falar Que o de lá É mais certo Você está dominando Um Que há um dia Foi um grande reino Tem que ter respeito Por todos Eu ainda quero ver A África crescer Viu filho Eu quero ver Essa África Ficar tão rica Eu quero Que aqueles Que humilharam Ainda venham Pedir ajuda Para a África E para essa terra Daqui Desse novo mundo Eu falo assim Vocês vieram Judiaram E hoje nós te abraçamos É a mesma coisa Por isso que eu uso Meu tercinho Sempre bençoando Mas não é porque Eu sou carola de igreja Não Porque eu era muito Questionador Muito Questionador Muitas coisas Que falava ali Que o padre falava Quando eu questionava Eles ficavam Doidos comigo Uma delas Tem tantas 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 conversas Que eles falavam Assim Eu escutava Não sabia ler Mas sabia escutar Quando eles falavam Dos atos Dos apóstolos E falavam Assim Que Quando Jesus Subiu para o céu Estava ele Estavam Estavam os doze Lá Os doze Mas meu filho O juda Não tinha se matado Que raio de doze Que era esse Será que não era A Maria Madalena Meu filho Será que ela Ela não era Um Décimo terceiro Ali Que aí Para sobrar doze É só fazer conta Se o juda Se matou Ele subiu Aí vai gente Chegar e falar Seu padre Falou para eu Quando eu respondi Mas tinha São Matias O Matias foi excluído Acho que era Matias O nome dele Que ele excluiu Para substituir Depois o juda Mas eu falei Mas seu padre Isso aconteceu Muito tempo depois Não foi logo Depois que ele subiu Aí o padre Ficava com raiva Deu Porque eu prestava Atenção No que ele falava E quando eu Perguntava para ele Ele me odiava Quando eles Não sabem explicar Eles odeiam Mardis Mas que raio de doze Era aquele que estava lá Se um já tinha se matado Já estava afinado Agora eu vou falar uma coisa Se é que se matou Fez muito errado Porque o judeu Não tem direito De se matar não O maior Pecado para ele É ele se matar E se enforcar Então às vezes Eu fico achando Que essa história Estava muito mal contada Antônio já falou Alguma coisa a respeito Alguns tempos atrás Eu era curioso Muitas coisas Que ele fala Que o padre falava E eu questionava Depois ele me odiava Mandava me bater É seu padre Seu padre Seu padre Hoje está aprendendo Muita coisa É interessante O senhor colocar isso Agora Porque assim como O desejo De ver a África Crescer E muitas pessoas Irem pedir ajuda Ela Já acontece Com o senhor E com ele Como exemplo O padre Ficou mais doido O dia que eu falei Do Adão e Eva Eu falei Teve Adão e Eva E teve o filho Um matou o outro Aí quando chegou No mundo Ele se casou Mas casou com quem? Ah mas já tinha Um mundo lá Mas conheceu Qual? Se já tinha um mundo lá Como é que pode ter Um mundo lá Se o primeiro É Adão e Eva? As histórias Não se juntam Aí eles ficam Com raiva de nós Quando nós perguntam O princípio da fé Ressurcinada É o questionamento Que questiona o senhor Tanto com tantas coisas E não acho errado Um desenvolvimento De aprendizado Através dessa forma É estranho Sabe? Aí já vai na necessidade Do jejum E do entendimento Eu já fiz muito isso Para uma questão De amaciar o ego E entender Que não se sabe tudo E dizer não sei Não é pecado Você sabe que uma vez Eu tomei uma bordoada Só por causa De uma pergunta Que eu fiz Para o seu padre Não, mas não apanhei Na igreja Apanhei quando cheguei Lá no tronco Que eu perdi Quatro dentes Só com a bordoada Não devia ter feito Essa pergunta Ele foi falar Do dilúvio E eu perguntei Para ele Eu perguntava Na frente dos outros No fim da igreja No fim de tudo Eu ia lá e perguntava É Mas eu falei Para o seu padre O senhor não falou Que Deus é onisciente? É Mas se ele é onisciente Ele sabe Para que lado É a criação dele Que raio de Deus É esse Que cria Para destruir E ainda manda Catar um Um casal De cada espécie Meu filho Só de cobra O que deve ter De espécie Jolotava Aquele barco E os bichos Que nunca foi descoberto Que não acabou o mundo Aí eu caí Na besteira De falar Que o mundo Era aquele canto Do mundo ali Meu filho Perdi quatro dentes Só por causa da pergunta Aí isso deixa bem claro Que naquela época Vamos usar a palavra Naquela época Era uma questão De status social E nem tanto Uma prática de fé Em si Tanto é Se fosse fé Daveria um estudo Para entendimento E melhoria Se Deus fosse Se Deus E Deus é Onisciente Ele sabe Da criação dele Através dos braços Que ele manda Fazer a criação Como é que ele Ia se arrepender Da criação dele Não é Verdade Ai mas Catou um casal De cada bicho Olha filho Eu não sei Aqueles que Vevem no gelado Como é que chama Aqueles passarinhos Que andam de pé Passarinhos Que andam de pé Pinguim Esse Como é que chegou lá Ah filho Mas tinha que ter Um casal De cada um Como é que fez Para o Fala um bicho Que só tem aqui A anta Como é que a anta Fez para chegar lá Eu faço uma pergunta Dessa Porque a anta Vai ter que nadar Viu filho Olha que essa anta Vai ter que nadar Para chegar lá Aquele macaco-aranha Macaco-aranha Que só tem aqui Vai chegar Vai nadar Olha filho Ia demorar um bom tempo Para poder chegar lá Então você não entende Fique A história foi contada Para aquele povo ali Daquele cantinho ali A história Se teve um dilúvio Foi para aquele canto Uma chuva que não parou Noite e dia Ali Se eles tem essa história Alguma coisa aconteceu Mas Enfim Se a água subiu Mais dois dentes Vai ser perdido agora Se a água subiu Quarenta dias Para onde é que essa água foi Quando ela Quando baixou as águas Esse mundo derramou Não é mesmo Eu não sei Onde é que tem o esgoto Onde é que tem o esgoto Nesse mundo Se subiu quarenta metros Para onde é que foi E encheu tudo Se foi o mundo inteiro Agora se foi naquele lugar lá É outra coisa Teve uma chuvarada E essa chuvarada Protegeu Salvou quem deu E isso está acontecendo Todo dia De tempos em tempo O mundo está mandando coisa Aí vocês falam Que o cão que é ruim Aí eu fico pensando Vou perder mais dois dentes agora Onda Que cresce Que leva Muitas pessoas Essas ondas gigantes É coisa de Deus Furacão É coisa de Deus Terremoto É coisa de Deus Não é coisa do cão É coisa de Deus Que foi Deus Que mandou criar o mundo Foi ele que mandou Criar o mundo E nesse criame de mundo Está sujeito aos erros E acerto também Então não tem como dizer Que o diabo foi colocado No mundo Para poder errar Porque Na própria criação do mundo Muita coisa foi feita Já Botando o homem Para poder pagar Pelos seus erros É verdade E isso Isso às vezes Gera algumas dúvidas Pai Porque Como é que eu coloco isso Algumas pessoas Vão fazer sempre a colocação Assim Ah uma pessoa muito ruim Dá tudo certo para ela Para mim não dá nada certo Entender que cada um Tem sua história Tem sua Digamos assim Seu contrato de reencarnação Para cumprir Mediante aos erros E acertos E todas as questões Existentes no planeta É Vocês botam muito Muita história O povo de Deus Não é privilegiado É igualzinho os outros O umbandista Ele não é privilegiado Ele é igualzinho os outros O espírito acardicista É igualzinho os outros Ninguém é melhor que ninguém E não tem a forma De entender de um Que é mais certo que o outro Que se está bom para o outro Então está bom para o outro Eu sempre vou falar Você não pode condenar o outro Baseado na sua lei Você tem que condenar o outro Baseado na lei dele também Se para ele Para comer Ele tem que lavar a mão Para você tem que ser Tomer e comer Para lavar a mão Não adianta você condenar ele Que ele lava a mão E você não lava Essas coisas Que eu falei É coisa miúda Mas às vezes Porque tem um povo lá do Oriente Que para poder pegar Mais um prato de comida Eles vão e lavar a boca Você sabia? Não, pai Aí você vai criticar E ele Porque ele faz isso É o costume deles Então você não pode usar Os seus costumes Para poder Criticar o outro Porque o Cetumen É uma soma De alguém Que botou essas ideias Na sua cabeça Que ninguém nasce sabendo Verdade Algumas pessoas Também falam assim Que uma criança Ela não pode escolher religião E a criança não vai Não é, pai? Ela vai seguir o exemplo Da família que ela tem ali Até que ela tenha Maturidade de escolha E depender do jeito Que você cria Essa criança Essa criança Vai ficar Revoltada Quando for a igreja Que pega Não só a igreja Qualquer religião Que for E força ele demais Numa coisa E o dia que ele Querer se libertar Ele vai virar um bandista Aí se libertou O povo da Umbanda É o povo dos libertos Tem muita gente Que vem de outras bandas Falando assim Olha Eu não estava enxergando Então eu estou falando Isso aqui Para ver se o povo Se enxerga Porque todo tipo De fanatismo É uma doença É uma doença Tem que ser tratado Com remédio Quando a pessoa Descobre alguma coisa Diferente Ela fica fanática Tem muito um bandista Fanático Que quer saber Ah eu quero saber Qual que é o meu preto velho Minha preta velha Qual que é Mas que é das almas Das encruzilhadas Disto aqui Disto aqui Meu filho O povo é fanático Aí quando descobre Que ninguém é daqui Ele quer saber Qual que é a origem Do planeta Que o preto velho dele veio É O povo quer sempre saber demais E não cuida do básico Que é o O viver em paz e harmonia Amor E comunhão O interessante É que alguma Alguma Dessas questões Se você pergunta Mas por que Que você quer saber Nome Por que que você quer saber Não tem uma resposta Eu tenho Eu tenho Eu tenho resposta Chama ego Que aí o povo da Aleluia Vai chamar de satanás Eles vão falar Que se você está querendo saber Dessas coisas É o satanás Que está Atormentando tua cabeça Agora se eu chegar E falar assim É o seu ego Que quer saber Coisa demais Tem coisa que você merece saber Coisa que você merece não saber É o ego Muitas das vezes Isso acontece no jogo de buzz Olha Não é o momento De você saber Você precisa praticar Um pouco mais Fazer determinadas questões Para que você tenha O merecimento De saber isso Porque O saber O nome da sua família Vai trazer a responsabilidade No lidar com ela E quanto a você Também Principalmente Nas mudanças Que você precisa fazer Para se tornar Um ser humano melhor Mas se você Responde Com essa sabedoria Uma pessoa Que é tosca Essa tosca Vai jogar com o outro Para fazer A mesma pergunta Que foi Que foi feita E ainda não foi respondida Que ela quer saber Qual é que é A pomba gira dela Isso é verdade Meu filho Estou falando demais Eu mesmo me perco Nas minhas conversas Não pai O senhor está A conversa é sempre Muito esclarecedora Muito esclarecedora Só que eu queria Perguntar uma coisa Para o senhor Independente Eu queria que o senhor Falasse um pouquinho A respeito Da sua opinião Quanto a isso Independente Do período Que a gente está Vivendo de quaresma Independente De qualquer outra coisa Toda pessoa Que é um espiritualista Independente Da religião Que começa A levar a sério O estudo E a prática Da espiritualidade Ela se torna Um pequeno Ponto de luz Que começa A incomodar A energia negativa Que está à volta dela Então ela se torna Mais atacada Por estar lidando Diretamente com a espiritualidade E muitas das vezes A prática Da espiritualidade dela Vai dar a ela Proteção Para que ela cresça Mas muitas das vezes Um ataque Que não é nela Mas num próximo Pode acontecer De atrapalhar A caminhada dela E isso é muito comum Então eu queria Então eu queria que o senhor Desse uma Pequena palavra Uma pequena opinião Para todo mundo Que está começando Para todo mundo Que está passando Por uma situação Que entenda Que pode ser esse o caso Como lidar Com isso E como é a ação Dos seus próprios mentores Junto à vida dela Para ajudar A manter ela no caminho Primeiro usar Suas proteção Porque a proteção Não é contra o espírito Mas contra a energia Do ser humano Essa época Que o povo Fih Eu vou te dar Um exemplo Vocês fazem festa No ano novo Vocês fazem festa No Natal Vocês fazem festa No carnaval Vocês gastam Todos os dinheiros Dos seis Na quaresma Está todo mundo Sem dinheiro Aí na quaresma Vai reclamar Com uma pessoa Que esteja com o coração Um pouco mais aberto Aí eu estou triste Estou desesperado Minha vida está ruim Não estou conseguindo mais nada Não é todo mundo Mas é muita gente Que faz isso Nessa terra Ah eu quero Eu estou muito aborrecido Estou isso Estou aquilo Não é tudo A caridade É não falar isso Para a pessoa Porque quando você joga Esse caminhão De sentimento ruim Se não é daquela pessoa Que está tentando Manter o equilíbrio Você desequilibra ela Não é caridade Você reclamar da vida A caridade é aceitar Aquilo que você está passando Porque você está Onde você se coloca Pedir ajuda Não é um problema Mas a forma como se pede Tem o jeito de pedir Uma coisa é pedir ajuda Outra coisa é invadir E destruir Porque a pessoa Quando está no desespero Pedir ajuda Todo mundo pode pedir Mas o jeito Que essa pessoa Vem tão negativa Que ela derruba Qualquer médio Com os desesperos Da posição que ela está Que ela mesmo se colocou O meu conselho Da próxima vez Não seja exagerado Para não passar por isso Verdade São várias e várias Situações E isso é uma questão De que Talvez algumas pessoas Pela necessidade Do momento Pela forma Pelo que está passando Percam o controle emocional E tem vazão A esse desespero E falem Toda essa negatividade Sim Ninguém falou Que ia ser fácil Isso é verdade Você encarnou nesse mundo Não era para ser milionário Rico, maravilhoso E o rei do mundo Não Você veio aqui Para aprender Tem agora Um povo com umas histórias Que não quer mais viver o karma Aí encontra um doido De alguma religião Que vai falar assim Não, mas eu faço A queima do seu karma Você não está aguentando Vamos queimar seu karma Meu filho Que história doideza Se você tem uma obrigação De passar por alguma coisa Que isso já foi combinado Lá em cima Você vai passar O povo está fazendo O corpo mole Enfim Outra coisa Que eu fico muito triste É com os doutores De hoje em dia A pessoa pega E passa por essa situação Que eu estou lhe falando Aí ela toma coragem De ir lá no doutor Às vezes ela está triste Mas o doutor Sabe o que ele vai falar? Toma esse remédio Às vezes ela está agoniada Mas toma um remédio Às vezes ela está aperreada Mas toma um remédio E vai remédio aqui Vai remédio ali Ela vai botar na cabeça dela Que ela carece De sempre tomar esses remédios E aí ela começa a falar Eu tenho tal problema Se tinha chance De uma tristeza ser curada Agora é mais difícil Porque agora ela está tomando remédio Para dar uma risada Tem que tomar um remédio Para dormir Tem que tomar um remédio Eu fico muito triste Porque esses doutores Que não estavam Olhando direito Às vezes Tem que dar um conselho Uma burduada Para a pessoa acreditar E falar assim Olha O que você está passando É uma tristeza Então você encontra A felicidade dela no ar Você vai bater na pedra E vai fazer botar água Porque no passado Todo mundo se aguentava Como que agora você não aguenta Porque é o ego Porque é o apego O apego tem metade da palavra É ego Apego Não é, filho? Verdade Que bom que tem preto verde Para ensinar a gente isso Vamos se desapegar, filho Se eu me apego É porque eu tenho ego Isso aí Você sabe por que Que eu estou falando Eu nem sabia O que era ego, filho Que ele ensinou Com o Exu Ventania E você vê assim Um Exu ensinando Um preto velho Pode? Pode Um Exu pode falar Faça uma oração? Pode O Exu pode chegar E falar Lê aquele livro ali Que vai te dar doutrina Ele pode Vocês botaram na cabeça E criaram Que a esquerda É tudo demônio Olha meu filho Que no dia Que esses Exus Tirar as capas No dia Que tirar As roupas Que vocês colocam Neles Você vai ver Que tem muito senhor Muito mestre Que está servindo No lado esquerdo Porque os seis Estão no lado esquerdo E eles estão lá Para poder Alumiar aquilo Que é treva E graças a Deus Por isso É, meu filho Graças a Deus Por isso Pai Foi uma conversa Muito boa Muito obrigado Tem mais alguma coisa Que o senhor queira falar Que a gente não tem abordado Fim Acho que se eu começar A falar Vou falar bobagem Que eu falei demais Começo a falar de uma coisa Eu me enrolo todinho Mas depois a gente volta Num pouco de consciência Né, filho? Rapaz Suas conversas Como sempre São extremamente necessárias E preciosas Pelo menos para mim E eu sei que para muitos Que ouvem o senhor Também aqui Se as minhas palavras Tiverem ajudado Pelo menos um Eu já fico feliz Já está plantado Já está plantada A sementinha Um com certeza Que é esse que fala Que com certeza Ajuda e ajuda sempre Pai Então com Deus me vim Com Deus me vou Né, meu filho? Axé, meu pai Muito obrigado Por mais essa conversa E Como eu Eu acho importante dizer Receba Receba A minha gratidão E a gratidão De todos que vão ouvir Essa conversa Axé, pai Assim seja Eu deixo minha paz E meu axé Com todos os filhos Pois é Antes que eu vejo Eu vou pegar Para tentar E får No